Empresários do setor de turismo no Nordeste vão ter acesso a uma linha de crédito especial para enfrentar os prejuízos causados pelo vazamento de óleo que atingiu as praias da região. E a Marinha informou que especialistas ingleses estão ajudando na estratégia de contenção do óleo. Os vestígios de petróleo cru que atingem o Nordeste chegaram nesta semana à Praia de Jangada, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Desde então, equipes da Prefeitura, do Governo do Estado, do Ibama e da Defesa Civil, além de voluntários, tentam limpar a área. As equipes já encheram mais de 40 tonéis com óleo recolhido da praia. A gente se mobilizou porque a situação é bem triste. A gente que é criado aqui no Nordeste, o nosso quintal é a praia, né? Para avaliar os impactos da chegada do óleo no litoral do estado, o ministro do Turismo desembarcou em Pernambuco na manhã desta sexta-feira. Após sobrevoar praias das regiões Norte e Sul, o ministro anunciou a liberação de 200 milhões de reais em linhas de crédito do Fundo Geral de Turismo para pequenos e médios empreendedores que foram afetados. Que a gente facilite esse acesso ao crédito para capital de giro, reformas e investimentos de diversa natureza. A Marinha divulgou esta semana que foram recolhidas mais de 900 toneladas de resíduos de óleo cru nas praias do Nordeste. De acordo com o almirante Leonardo Puntel, comandante de operações navais e que coordena as operações relacionadas ao desastre, o governo brasileiro está recebendo apoio de uma assessoria britânica. Ela está aqui com dois assessores especializados em acidentes de óleo, com grande experiência real em vários acidentes de óleo pelo mundo. Eles estão aqui junto com o IBAMA exatamente para prestar uma assessoria com a sua experiência prática.